Olá, como é que eu estou? Oi Cadê a menina da roupa que eu esqueci em cima da cama ali? Vamos colocar uma coceirinha e uma abençoazinha Já vou? Calma aí, estou indo Coça, coça! Vai arrancar, né? Vai arrancar Ai, coça Coça Para, hein, mamãe Ai, que horrível Para Não, não, não